Em Brasília, uma mostra internacional de filmes interativos exibe 15 títulos de diversos países e de épocas diferentes. O público tem a oportunidade de interagir e modificar a história. No cinema é assim, cada um tem seu papel. O pipoqueiro, a moça da bilheteria, o diretor do filme que vai passar na telona e no escuro da sala de exibição, o espectador. Cada um com sua preferência. A gente vem pra rir um pouquinho, pra desestressar. Eu gosto de ação, né? Mas hoje, pra trazer a filha, a gente vai ver o desenho. E se o espectador, ao invés de simplesmente assistir a um filme, pudesse influenciar no roteiro e até escolher o final. É exatamente o que acontece no cinema interativo. Por meio de um controle remoto, a plateia escolhe o rumo que o filme vai tomar. O resultado escolhido pela maioria vai ao ar em cinco segundos. Cria um suspense, né? E aí a pessoa tem um poder de decisão. Achei legal, que dá uma certa liberdade ao telespectador. Essa sessão de cinema faz parte da Mostra Internacional de Filmes Interativa que acontece em Brasília até o dia 4 de dezembro. Serão exibidos 15 filmes de sete países. Um deles tem até 11 finais diferentes. A gente deixa o público interagir até um certo ponto também, porque você controla a narrativa pra ser um filme interessante, independente de qual opção a pessoa tomar, né? E aí